Amados irmãos e irmãs, paz e bem, quarta-feira de cinzas, dia de jejum e abstinência. Eis que chegamos no seu lar, neste tempo santo da quaresma, com palavras de vida e salvação. Tempo favorável, de profunda penitência, abstinência, jejum e oração. Busquemos neste tempo santo da quaresma, junto de Maria, a Mãe de Jesus, em suas dores, rumo à Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Recebendo hoje, a cinza sobre as nossas cabeças, nós somos convidados a viver este tempo de deserto, este grande retiro que a Igreja nos propõe. Por isso, vamos ouvir o Evangelho de hoje, desta quarta-feira de cinzas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para sede vistos por eles. Caso contrário, não recebeis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando o jejuar, diz, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas, eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste tempo favorável, este tempo de jejum, nós somos convidados a estar alegres, e não tristes. Nós somos convidados a essa mudança de vida, não a ficar por aí rastando corrente, porque é tempo da quaresma. Nós precisamos buscar, viver a cada dia, intensamente, o amor de Deus. Buscando nas práticas da oração, do jejum, da caridade, da misericórdia, viver esta alegria de entrar dentro do nosso quarto, que é o nosso coração, para arrumar a nossa vida. Neste grande retiro, nós somos convidados a arrumar o nosso quarto. Nós somos convidados a jogar fora as coisas velhas, e assumir o novo do Evangelho, na nossa vida e na nossa caminhada. Desejo a todos, um profundo tempo da quaresma, um tempo de amor, um tempo de misericórdia, um tempo de encontro com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Um abraço, um beijo do Frei, paz e bem. O que é isso? O que é isso? Amém.